Calma aí! Eita! Vasilha? Olha aí! O que vem na minha cara? Vem pegar sol! Pensa um pra abrir o saco! Levanta e aguenta! Não mais! Vamos pôter na hora que tu não aguentar! Se não ela pega de um lado e pega do outro peso, tá ligado? Tem que segurar! Tá derramando! Tá com medo de sujar a mão? Tô com medo! Parece que é pião! Não mais! Não, pode pôr que nós vamos levantar por um carrinho! Chegar lá nós só levanta, entendeu? Não pode bater de jeito! Não rasga o saco! Mas não dá um jeito de segurar aqui, né? É! Vamos encher já dois logo, né? Isso aí eu vou colocar lá no meio! Vou pôr lá atrasão! Pô, massa! Ah! Não mais! Aguenta! Não, pô! Ela ia projetar pra três pessoas atrás, né? Cada pessoa... Vamos pôr 60 quilos! Três pessoas ia dar 180 quilos, ó! Um saco! Eles vão só levantando aqui! Não tá dando 50 quilos não, ó! Entendeu? Vai balançando! Não, acabou! Não dá pra... Duas mãos dobra assim, ó! Pra fora assim! Essa pega peso demais! Como retada! Lá pesou! Aí só sobe na base do balão! Carro! Não pode voltar pra atraso! Vai amor! Vai amor! Falei roupa no meio! Falou um pouco de pessoas atrás! Calma! 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 Desculpa! Vem, por favor! Eu não aguento uma arma, a folha, se eu tivesse que lutar, se eu tivesse que ter, eu não seria aguardar. Eu não aguento uma folha sua, com o olho igual ao nada nessa vida. Oh meu Deus, você é o Tom! Ah! 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 Tô falando! Ah! De jeito, você me mata, o peso vai para frente, você joga o peso aqui, então você pega. Olha a cor que ficou, eu falei que ia sujar tudo. Olha, vai lá! Pra onde? Senta aí, as pernas ficam para fora. Oh meu Deus, é assim que anda, mas nunca andou no carrinho de mão? Nunca andei, por isso que eu queria andar. Segura ele do lado, você é bambi, o trem cai. Ai, peraí, peraí! Vai, vai, vai! Desesperada! Vai, vai! Tu caos que eu vou passo o meu pé? Doou! Tá dor. Vai, caos que eu vou passo o meu pé? Vai, cuidado! Olha lá, não é um monte? Vai, não é um monte? É um monte. Você mas tá barato? Esperada! Olha o... deixa errapar no sol Tentou um, pega pra você ver o que é Não, não caba lá não, tem que ser do saco Tem que ver se tem mais saco e ração Não pode ser lá em cima tem mais Ei Blanca! Ei Blanca ficou assustada e desespero da mulher Aí ali já foi Puxei pra trás um favor Olha o cacho Olha, nem baixou Olha, nem baixou menino 50 pesos Troço sapão Já tem mais um saco aqui Tem mais outro aqui, olha, fechou Chega! O sonho Não, olha Ei! Mas escarca Eu to lembri, eu tenho que cortar o chão Da direita vó atrás Agora colinhar dois, mas dá direito vó atrás Olha aqui que eu joguei bosta, quero jogar Vou passar a unha no setor Uma pôruxa Vou levar uma lenhada Se algum dos pão não, para vir Vou na carrinha, você andar e vai ficar Não, não tem ouro e bosta Eu joguei bosta Tem que ser sem saco É, dá pra fazer um pedaço Tá lá Calê, vem lá, você leva o ca... o cara lá lá velho, não ligou o vídeo, falou, só falou, eu falei que era pra pegar, só pegar, uma hora, ó, não, ó, aqui, dá pra pôr mais, tá, brilhando, não, nada, não, não, embaixo, não pode deixar, o vaso fica deitar, aí, nossa, tem perramão, o negócio fica em pé, entendeu, aí qualquer, é uma coisa que uma pessoa sentada, qualquer vaso, acabou, a gente tá fazendo assim, a gente tá morrendo lá, no caso da cura, o caso é que fora, né, aí o filho traga essa enxada aí pra nós, falou, carrafa que é fácil, aí, a gente puxa, segura aqui, acorda, acorda, segura aí, a sandália escorregou, a sandália vira um quiabo, virar, olha, escorregou, é um quiabo, ué, barão, é, foi assim, aqui atendeu a nossa expectativa, hein, vê se consegue rodar desse lado aqui, um giro, um giro, um giro, um giro, um tom barro, mas esse aqui, fala, Ingrid, opa, eu mandei mensagem pra Lu, pode deixar, eu agradeço, nós ajeitamos, não, tranquilo, ela limpou o carro, o carro tá, mas você agradece, não, nós já ajeitamos, mas eu já ajeitei, agradeço, na hora, obrigado, Deus abençoe, vou mandar pra você até uma foto aqui da obra de ar, nada, tchau, tchau, não é ruim, ela só vai levar ração, cheguei atrás, segurando o saco, grande pai, atrassegando nem ala, olha aí o saco, arrumei tudo aqui bonitinho, coloquei no carro, dobrei os bancos pra frente, deu certo, achei que não ia dar, ó, mas deu, e o bicho nem ficou tão rebaixado, isso é areia, menino, nesse saco, bora lá, olha como é que tá aí a situação de Débora, é uma pedreira hoje, ó, olha lá o carro, olha o bicho virou uma savira, bora, ó, só foi falar a savira, chegou uma, é agora que nós tá precisando, e esses pneus no carro, adianta pra cima da barra, né, só passeando, ó, o dia, sol tá quente aqui, ó, ia, não tá? ó, o cachorro, cadê ele? parece que ele pega não, dois, trussareia, aham, coloquei ele do carro, aham, vamos fazer agora a sessão do descarrega aqui, tem não? infelizmente não tem coro em mim, esse aqui também, de jeito é sem jeito de pegar, leva sua mão aqui, aí, tem um, dois, aí põe em cima pra ajeita, um pouquinho assim, o quê? ah, você vai tirar tudo? é, vamo bora ver como é que tá ali primeiro, pra não se passar, ah, tava aberto, ó, dava pra ter vindo, deixa eu ver, ó, os cocôs já até tudo solto, e esse aqui tá aqui, não sei como que ele passou, ô, Bob, passou por lá, e aquele que tá dentro do pão, aqui ele leva a filha dos outros, ó, é que as vezes tem uns que bate, ó, o Zé pequeno aí, caneludo, velho, vou lá, aí deixa, deixa aqui só empurrado, que aí não já chega, a hora que encosta, é, a hora que empurra, abre e já entra, vamos levar aqui, ó, que aí já libera, uu, amor, rasgou, rasgou? uhum, uhum, abriu embaixo, ó, bela assim, ó, pera aí, pera aí, pega do lado de cá, eu vou pôr minha mão aqui, a parcela que vem pegar aqui, ó, deu? uhum, deixa eu apoiar aqui na perna, deixa eu pôr a mão, tô fazendo perna de rasgar o resto, porque esse saco não pode bater, bater, você tá indo rápido, calma amor, calma, é porque você tá indo rápido, é você que foi rápido, parei um pouco, quando eu falar parar, você apoia assim na perna, mas não tem jeito, você tá indo pra frente, mas você não vai colocar lá? é aqui, vamos fazer a massa aqui, ele vai ficar lá, prostituas, com prodígio, assim, parei impacto, precisá� sombra, car moments Estão, ferestry, da perna, Isso aqui dá. Esse é o... Pegue nós dois. Vai descer. Ai, ai. Vou puxar aqui, ó. Rasgou tudo bem. Tem a mão onde está rasgado. Posso? Uhum. O que você está pisando não? É toda hora. Pronto. Agora que começa. Mas ali é fácil. Aham. Fácil, hein? É a massa? Aham. Você tirou um monte de coisa lá do galinheiro. Tirar aquelas feias. Tirar aqueles negócios tudo. Vai dar certo. Tá vendo? De mamãe. É isso. Nem precisou tirar os bancos. Lá vamos nós. Pra você terminar, você me chama. Como é que chama a mulher lá do Mortal Kombat? Que tinha um negócio desse, era? Jade. Era Jade? Não era Shiva, não? Shiva. Titã? 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 Bora, 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 bora. Bestais? Vamos ver como é que está ficando tudo bem. Tem muita coisa para fazer. Depois nós procuramos mais para fazer. Calma aí. Vamos lá. Toma. Vai lá. Opa, vai cá. Ó, fazendo barba. Morreu alguns. Ah. Morreu alguns. Aí? Acho que uns 5, 6. Porque tem alguns aí que foi os outros picos que matou. Quer água? Eita nó. E aí, galo. Como é que você está aí, cara? Vem cá, cara. É. Bonito, né? Quer pegar ele? Tem nome não. Joca? É, Joca. Acabou de colocar seu nome de Joca. Galo, é uma Joca. Galo, índio. Cadê meu franguinho, Zeca? Olha aí o tamanho dele. Esse ficou preto? Vai mudando de cor. Certo lá. Ai. Sai da doutora, não tem a manga. No filtro, não? Tem que virar o filtro. Tem as mangas aí, ó. Você que gosta de manga? Tá. Bota para torar. É do pé daí, do fundo. Se eu vim para aí, acho que foi uns 10, mano. Tem umas mangas doces? Boa, mano. É da época sua. É época do trio da Ruana. É. Eu não sei não. Vai ter que perguntar a mãe aí. Nesse momento eu tô... Não, mas isso aqui não precisa de sua ajuda agora, não? Não, eu vou fazer a massa primeiro. A hora que eu for mexer lá, já tira. Ok, senhora? E mãe fez um milagre aqui que ela tirou a sujeira do quintal. Não sei nem como. Mas você quer ver nós trazendo esse saco. Esse tanto de areia dentro do carro, mano. Dobriu os bancos. Vamos, vamos. Olá! O que é isso? O que é isso? O cimento começou de ferro, né? O cimento, né? Olha o tanto de areia, mãe. Olha o tanto de areia no tanto do carro. Deve fazer academia pra isso. Para que a mulher que vai na academia não vai pegar peso? Se o macaco quebrar ainda fica aquela de barrocar. Fazer o jeito dela. Ajuda a pegar o peso. Calma. Eu vou passar o café e depois não vai ver se não vai passar. Ela tem que tirar o viveiro. Vai lá pra tirar o viveiro, não? Vai lá pra tirar o viveiro, não? Vai lá pra tirar o viveiro, mãe. Ah, é? Mas também o viveiro, depois o pauleiro tá fora, dá pra ficar tranquilo. É, eu acho que não há. Vamos ver. A ficha de cima pra baixo não vai ter aonde que vai, entendeu? Vai lá em cima, vai lá em cima, vai bater. Agora o mesmo já pode ter a aula pra pegar sol. A ficha de cima pra eira pra ficar tranquilo. Essa feira é de cima para ficar turma. Estou fazendo a base e a�. Um, dois, dois, um, dois. E a minha tinta, vou passar a sua para a sua comissão. E a mais um, dois, três. Um, dois, dois, três, três. Vai pra fundo. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.